Novo dia surgiu Vemos ver nova criação Somos nós este povo Alcançado por Tua luz Fruto da Tua obra na cruz O Senhor nosso Deus Que merece o amor Todo nosso amor é o Rei Que venceu Ao poder, a vitória, poder, honra e glória O Senhor nosso Deus Que merece o amor Todo nosso amor é o Rei Que venceu Ao poder, a vitória, poder, honra e glória Ressuscitou Amém 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 O que é isso?